Juhuuu! Tere de de de! Nem que vai te o cheque! É pau! Mais um vídeo no canal! Isso! Galera, é o seguinte Tamo aqui no Rio e esse vídeo é um patrocínio de Amauri campeão internacional do Pix do Torto arroba gmail.com Um abraço Amauri fez o Pix aí, abasteceu uma lancha porque o Amauri é patrocinador oficial do canal aí e mano, quero mostrar pra vocês como é que tá as coisas tô aqui no Rio passeando galera, ah eu falei que eu tô de férias né galera, então tô aí curtindo olha como é que tá essa água hoje isso aqui tá uma doideira você tá doido e no vídeo de hoje mano, vou mostrar aqui peguei mano eu tinha um monte de coisa galera deixa eu botar a câmera aqui eu tinha um monte de coisa galera que tava lá na casa do Juca ali em Ilhas e hoje eu consegui lá buscar mano porque daí eu abasteci a lancha e peguei as tralhas tudo tá ligado? e agora quero mostrar pra vocês os equipamentos que a lancha tem mano olha aí ó tem a prancha agora pra nós fazer o wakeboard mano que essa prancha aqui eu ganhei do amigo meu tá ligado? tem a corda do wakeboard ó e tem o colete mano porque eu não sei nadar né galera então tá aí o motor meu Deus vamos bater a lancha e tem uma boia também salva a vida aqui ó que tá aqui embaixo aqui tá minha mochila mano eu tô com as coisas em cima da boia ali porque senão vai molhar então o que que acontece vamos dar um rolezão de lancha aí galera vamos ali ir na balsa vou mostrar a balsa pra vocês vão lá dar um cavalinho de pau do lado da balsa deixa eu botar ah mano um videozinho mais simples cara porque como eu falei né eu tô de férias mano acelera torto a porra mano a lancha tá cheia da água aí galera isso vamo dale vem aqui em morte olha aí mano olha esse rio aí galera ó curta essa viagem aí mano a viagem de mini lancha é muito massa isso você tá doido esqueça tudo papai muito massa né mano ó a tainha pulou a linha velho tem tainha tem tudo vamo lá na balsa galera vamo dar um zerinho lá na balsa vamo viajar até lá aqui e já já nós voltemos aí uhuuu galera tamo chegando aqui na aqui na balsa mandão tá o caminhão da coca cola só que mano tem um barco gigante velho aqui ó cê tá doido mano nem sei o que é isso ali velho ali é a balsa galera ó vamo esperar ela atravessar o rio que eu vou passar bem do lado só que só que aqui tem um barco mano gigante olha ali faz fora mano que que é isso velho ih a polícia lá ó só que aqui no rio que não queimando não é a polícia mano deixa eu limpar a câmera aqui olha galera ó o barcão tá esfora mano olha o tamanho do barco é uma espuna mano tem pirata tem tudo velho tá esfora mano oh que insano hein e ali na frente é a balsa vou dar a volta aqui nesse barco aqui olha aí que insano velho ihu ó a sonzeira pegando velho cê tá doido e aqui é a balsa mano ó olha a balsa que insano que é vou passar bem pertinho mano chá e dê pai ihu olha aí mano a balsa faz fora velho cê tá doido chá e dê pai ô mano que barcão massa aquele ali velho cê tá doido galera vou ancorar a minha lancha ali deixar ela amarrada né atracada e vou pegar a minha moto velho e vou acelerar vamos tocar vou tocar a marcha aí velho ou sei lá vou ver onde é que eu vou dormir hoje quero lá comprar um negócio pra mim comer também vou meter marcha ih galera eu acho que a minha moto tá com o pneu furado imedito e feito furou o pneu da mini moto puta que pariu velho acabei de deixar a lancha acabei de porra mano acabei de ancorar a lancha aqui galera ele tava indo embora de mini moto mano furou o pneu acabei de ver tá ligado ah mano será que alguém andou com ela velho porra alguém andou com a mini moto será que caíram velho ih mano ah mano acho que mexeram na minha mini moto ah não pode ter furado o pneu velho que raiva galera tenho que ir embora assim mesmo tem o que fazer ah mano que saco velho não acredito nisso pode falar com o pit mano se ele não me ajuda mano se ele me deu o furado não dá de eu ir até a lanenguar tá fora muito longe mano agora melou o rolê molhou o rolê galera cuidava que ia dar boa ah mano que invejo agora não sei o que eu faço não é galera furou o pneu mesmo ah mano não sei o que fazer agora mas eu tava lembrando mano eu acho que o pneu furou lá na escola abandonada e na escola abandonada é pedir pra serra lá tá ligado e na escola abandonada é pedir pra serra lá mano o pneu já era tá ligado o problema é que vai amassando o aro né mano o aro já tô todo amassado e daí vai estragar o pneu cara se eu mandar só o aro é foda galera mas agora até ali em cima eu vou mano queria ver se o pit não me ajudava e aí Renatinho seu porra eu sou o Ricardo eu sou o Ricardo boa eu sou o Ricardo tá mano confundiu o piazão ó uhul ele é irmão dele é gêmeo como é que ia saber vai fora ah mano eu achei um bagulho ali parece uma macumba bagulho bem louco ah mano vou ter que ir na manhã sim galera vou tentar o que fazer curou o pneu tá ligado curou o pneu vou lá no meu patrocinador trocar mano tá na sobre-roda os caras lá são feras vou ter que ir lá pra ele se fazer a revisão na mini moto certo era eu tirar o pneu e conseguir levar só o pneu né daí ia dar boa tá ligado levar só o pneu ia dar boa tem que cuidar com a polícia agora né aqui é a polícia hein pensei que era já nossa eu tava pego ah mano que saco por esse pneu velho é cura direto mano e os olhos mas também é cheio de prego lá no colégio abandonado vai virar só em frete vai fora vou chegar aqui em cima ou ver o que eu faço dá uma olhada galera consegui carona mano consegui carona com um amigo meu trouxe a mini moto na caçamba da caminhonete os caras aqui são os melhores velho eles vão arrumar pra mim tá ligado certeza que eles vão arrumar tô ligando mano ah cheguei velho vou arrumar o pneu sorte que tá aberto pneu furado furou o pneu velho tem que arrumar puta que pariu velho tá aqui o furo ó ah mano será que sabotaram a minha moto velho ou acho que sabotaram a moto tá naquela que aí tirou aqui pegaram o martelo e a gente vai no freio não tem o pneu é isso que foi bico não velho eu acho que foi hein não lembrou vai lá velho furou bem nossa o tamanho do prego puta que pariu não quer de trabalhar mesmo né ô furou valendo aqui ó paraca que que é isso é um raio tá porra velho acho que sabotaram a minha moto vai lá velho ô consegue arrumar ali pra nós semana que vem né não mano tem que ser hoje velho que eu só ando com ela não tem mais carro agora começou a festa agora não são viradas é então tá mano o massa ali fera ficou top ô nunca mais hein ô valeu aí ô pessoal lá sobre rosas aí é foda ô valeu aí fera ficou zero não agora eu vou acelerar mano tá chovendo mano dá nada pensou que ia ficar sem moto cara tô pensando em botar um guidãozinho nela vai ficar insano vai ficar top vamos botar vamos botar vamos botar semana que vem eu vou juntar uma grana aí vou vir aí botar ô não vou avacalhar aí mano com vocês eu sei que eu passei de moto outra vez aí mas foi mal pô tudo certo mano tamo junto vamos lá valeu é nóis galera do céu mano você tá doido arrumei a mini moto mano mano pensei que eu ia ficar sem mini moto furou o pneu cara só isso que eu consegui carona com um amigo meu gente boa me deixou aqui na frente da loja cara era um pregão velho acho que sabotaram tá ligado ah não vou citar nomes aí e tal né mano mas do fim eu queria ir lá no pit cheguei lá o pit não tava e daí consegui esse meu amigo ai consegui esse meu amigo pra vir aí me trazer mano mas eu tô achando é que o pit sabotou a minha moto mano com aquele prego lá mano porque não pode velho um prego desse tamanho assim na moto velho sai fora mano foda demais viu agora a chuvarada velho vamos deixar escorrer o suor mas é isso aí então galera vou deixar o vídeo por aqui só que eu consegui arrumar a moto mano um abraço velho bada aí da sobre rodas a galera toda aí fortalecendo o canal mano tamo junto velho não tem o que falar mano e galera me ajuda no pix aí que eu tô quebrá acabou o dinheiro agora vai fora mano quem gostou já sabe deixa o like galera se inscreve no canal valeu tchau 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 Obrigado.